Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render Glória, aleluia 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 E não importa onde eu estiver No vale ou no monte Adorarei a ti E eu canto glória Aleluia 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 Senhor Tu é santo Exaltado Aleluia 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 Obrigado.